E aí, galera esperta do YouTube, eu tenho mais um desafio aí pra você, né? Tem aqui, ó, dado o gráfico, podemos afirmar que a função correspondente, ele deu o gráfico e ele pede qual é a função correspondente. Você pode estar pensando assim, isso aqui é um assunto do ensino médio, né? É a parte de função modular. Aí você pode estar pensando assim, ah, então como eu não vi isso, eu não tenho condições de responder. Não, eu vou explicar pra vocês um macete depois, né? Que vai dar pra resolver essa questão aí. Nem tendo o conhecimento de função modular, você pode resolver isso sem ter o conhecimento completo de função modular. Agora, basta você ter um entendimento aí, a questão de módulo, né? Basta você entender, por exemplo, que módulo de menos 5 é igual a 5. Módulo é o número, né? Sem levar em consideração o sinal dele. Por exemplo, módulo de 5 é 5. E módulo de menos 5 também é 5, tá? Então, não leva em consideração o sinal. Baseado nisso, já tem condições de responder, tem só um segredo aí, essa questão. Então, aguarde aí, ou tenta fazer o desafio pra você. Mande a resposta pra gente lá. É 82, é o DDD, 9-8-1-22-14-33, tá? É o número do meu WhatsApp. Pronto, nós estamos fazendo esse desafio aí, né? Envia aí pra mim, assim que você conseguir uma solução aí, envia aí pra mim no WhatsApp isso aqui, tá? E medita nesse versículo aqui da Bíblia, Mateus 5, do 43 até o 48, que nós vamos estar fazendo aí uma ministração, né? No final dessa questão aqui. Essa questão nós vamos resolver rapidamente, tá? O vídeo não vai ser muito grande. Tem um macete aí. Uma vez eu quero ir na besteira de tentar resolver uma equação lá. Uma equação, acho que é de terceiro grau, pra depois achar a resposta. E eu vou explicar uma coisa pra você que nem precisa. Você dá as alternativas, né? No caso aqui, ele deu o gráfico. E você vai poder, sem saber muito o assunto de função modular, você vai poder resolver isso aqui por um macete que eu vou estar passando, tá? Então, eu espero aí que você participe, colabore, né? Qualquer coisa, tire alguma dúvida com a gente aí. Então, é isso aí, galera. Eu vou... Daqui a pouco nós vamos soltar o vídeo. Daqui umas duas, três horas, pra quatro horas, vamos soltar. Então, manda aí o vídeo pra nós. Estamos esperando, né? Manda mensagem aí. Desafio pra você. Prova aí que você tá ligado e que você sabe matemática.